Oi pessoal, tudo bem? Olá, para mais questões, matemática básica, matemática financeira, parte de porcentagem de porcentagem. Quanto é 20% de 20% de 50%? Vai dar 0,02%, 0,2%, 2% ou vai dar 20%? Se souber, palmas no vídeo, tenta resolver e deixe a sua resposta nos comentários. Bora lá! Olha só, 20%, 20% é o 20 sobre o 100, esse D é multiplicação, 20% de novo, 20%, 20 sobre o 100, D de novo, vezes 50%, 50 sobre o 100. Posso aqui simplificar os zeros, este com este, mais um em cima, mais um embaixo, da gente, um em cima, um de baixo. Vou ver o que sobrou aqui, ó. Sobrou aqui em cima, não é isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 dá, ui, caneta, pifou o caneta. Dá 20, não é isso? 20. Aqui embaixo sobrou 10 vezes 100, 10 vezes 100 é o 10 com mais 2, certo? 20 milésimos, ó, para porcentagem, né? A gente tem esse aí embaixo, dá certo? A gente corta esse de ali de cima com esse de baixo, ó. Sobrou 2 sobre 100, não é isso? 2 centésimos. E 2 centésimos equivale a 2 por porcento, ó. 2 por 100%. Então, aqui, 20% de 20% de 50% vai dar 2% gabarito letra C. E aí, você acertou ou fez de uma outra maneira, hein? Enfim, deixa aí nos comentários, como você fez essa questão aí e se acertou, ok? Obrigado!